Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o anúncio feito pelo presidente Michel Temer de medidas econômicas para estimular o crescimento do país. Vamos acompanhar. Ah, entendi, sem papel por enquanto. O presidente Michel Temer que se reuniu durante a manhã e parte da tarde com a equipe econômica. Podemos ver ali o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vai se sentar ao lado do presidente Michel Temer para debater essas medidas de estímulo à economia que serão anunciadas agora. Vamos acompanhar então o anúncio que será feito pelo presidente Michel Temer em companhia dos ministros da área econômica e também da Casa Civil Eliseu Padilha, além dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e também da Câmara, Rodrigo Maia. Bem, eu quero cumprimentar a todos. O ministro Michel Temer, o ministro Michel Temer, o ministro Michel Temer, os ministros que nos acompanham, o Diogo, o Moreira Franco, o Toma Sueto, o Dr. Rachite, o deputado Mauro Pereira. Eu quero cumprimentar exatamente para que possamos falar um pouco sobre medidas que foram estudadas e pensadas pela área econômica do governo, também para dar, aumentar a produtividade do país e, em consequência, combater o desemprego. Eu vou tomar liberdade de, num primeiro momento, relatar que, ao longo destes meses de governo, sendo certo que nós estamos efetivamente há dois meses e meio, mais ou menos, de governo, nós avançamos enormemente. Eu vou fazer apenas algumas recordações. A primeira delas é a questão do teto dos gastos, que foi expressivamente aprovada na Câmara dos Deputados e, de igual maneira, no Senado Federal, com promulgação, já foi promulgada hoje, aliás, foi promulgada hoje a proposta de emenda à Constituição. Por outro lado, nós remetemos há pouco mais de uma semana a proposta de reforma da Previdência Social, que, pouco mais de uma semana, já ganhou admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Estou dando esses dois exemplos para dizer que, no ambiente macroeconômico, medidas estão sendo tomadas precisamente para sairmos da recessão, recessão que encontramos quando assumimos o governo. Eu tenho dito com muita frequência, vocês já ouviram algumas vezes, que, depois da recessão, ou combatida esta, é que nasce o crescimento. E do crescimento é que nasce o emprego. E, quando nós, hoje, nos apresentamos para oferecer medidas que dizem respeito, precisamente, ao crescimento, à produtividade e à desburocratização. Então, de fora parte, estas matérias que nós mencionamos, quero cumprimentar também o senador Elio José, eu devo dizer que matérias que há mais de 20 anos tramitavam na Câmara dos Deputados, e dou exemplo clássico da reforma do ensino médio, ressaltando que, em 1997, eu fui pela primeira vez presidente da Câmara dos Deputados e já se falava da reforma do ensino médio. Vários projetos foram apresentados, mas não chegou-se nunca a um ponto final na conclusão da reforma do ensino médio. Quando, finalmente, nós resolvemos, depois de consultarmos os presidentes das casas e o ministro da Educação, resolvemos mandar uma medida provisória, ela agitou o país. Na verdade, foi amplamente debatida em todo o país, naturalmente, com aqueles que eram a favor, com aqueles que eram legitimamente contra, mas instaurou-se um grande debate no país que resultou precisamente na aprovação dessa matéria na Câmara dos Deputados e agora está seguindo para o Senado Federal. Portanto, nós vamos ter uma reforma do ensino médio que foi pensada e imaginada há muito tempo e que só agora vem à luz. Eu digo, menciono esses exemplos para revelar que nós não paramos um momento sequer. Em momentos até agitados do país, o governo tem dito que esta interação do Executivo com o Legislativo tem produzido bons efeitos para a governabilidade e, portanto, nós queremos, neste momento, mais uma vez, homenagear o Congresso Nacional pelo apoio que deu ao governo, ao Poder Executivo. E, de qualquer maneira, nós sempre anunciamos que, em um dado momento, nós iríamos trazer matérias que ativassem a economia. E um dos temas, os ministros Meirelles, o ministro Diogo, ao depois especificarão as medidas que serão tomadas e, naturalmente, responderão a indagações, mas um dos programas que nós estamos lançando hoje é um programa de regularização tributária. Os senhores sabem que há muitos devedores ainda do fisco, há com passivos tributários, às vezes expressivos, e há também pessoas físicas que detêm o mesmo passivo tributário. E este programa de regularização tributária, ele alcança tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas. O objetivo, naturalmente, é, com esta regularização, permitir que as empresas e as pessoas físicas se programem ao longo do tempo para fazer pagamentos parcelados e, com isto também, obterem novos créditos que, no presente momento, lhes são vedados em função da não regularização dos passivos tributários. De igual maneira, como item 2, os senhores receberão explicações sobre medidas que estamos fazendo referentemente ao incentivo ao crédito imobiliário. Os senhores sabem que a área imobiliária é uma das áreas que mais gera empregos no nosso país. Então, este inciso 2, que estou mencionando de incentivo ao crédito imobiliário, mais uma vez, visa ao combate ao desemprego. De qualquer maneira, também se pensa na redução do spread, que é a terceira medida que nós estamos anunciando. Uma quarta medida que terá, penso eu, grande repercussão popular é a questão dos cartões de crédito. Os senhores sabem que hoje há uma queixa muito grande, quando alguém vai a uma loja para fazer uma compra, não pode receber desconto, porque isto é proibido por lei, se pagar com cartão de crédito. Se o fizer com dinheiro ou cheque, poderá obter o desconto. Pois, muito bem, um dos tópicos que estão sendo apresentados, e naturalmente demandarão apreciação ainda da área econômica, no particular do Banco Central, é permitir a diferenciação de preço entre os diferentes meios de pagamento, ou seja, entre dinheiro, boleto, cartão de débito e de crédito. E, ademais disso, também se examina a possibilidade de uma redução substanciosa nos juros do cartão de crédito. Eu quero, desde já, registrar que esta fórmula não se aplique imediatamente. Ela se aplicará logo a seguir, quando concluírem os estudos no Banco Central a respeito dessa matéria. Mas fica, desde já, a afirmação de que este tema foi enfrentado pela área econômica. De igual maneira, um outro item é o item da desburocratização. Eu penso que todos já ouviram, seguidas vezes, o quanto a burocracia ou a burocratização das atividades governamentais atrapalham a atividade econômica. E aqui tem alguns exemplos que serão melhormente explicados pela área econômica, mas uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, previdenciárias e, naturalmente, tributárias decorrentes da relação de trabalho, com o que se reduz, naturalmente, o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais. Ou seja, haverá uma seríssima e expressiva desburocratização nessa matéria. Assim como toda simplificação possível e redução das obrigações públicas, estaduais, federais, em relação a essa burocracia. Assim também, o senhor sabe que uma das queixas hoje se dá na morosidade com que se verifica a restituição e, de igual maneira, a compensação de tributos. Este é um outro subtema encartado no tema da desburocratização, que visa a maior rapidez na restituição e na compensação de tributos. Assim como, convenhamos, uma das queixas fundamentais é aquela que diz respeito à demora para a instituição de uma empresa ou até mesmo o seu encerramento. Esta matéria importa na simplificação do registro e da legalização das empresas e de todos os negócios privados. Também haverá uma espécie de cadastro nacional de imóveis e de títulos e documentos integrado com cartórios de registros e de uso compartilhado por diversos órgãos da administração pública. É um sistema que aqui está sendo denominado de SINTER, que é a Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que vai reduzir o custo para a administração pública e o setor privado na obtenção de todas as informações sobre a propriedade de bens imóveis, móveis, títulos e documentos. Por outro lado, mais um item que será também explicitado é aumentar a competitividade do comércio exterior, importações e exportações. Só para dar uma brevíssima notícia, haverá uma redução mínima de 40% do tempo para procedimentos relacionados à importação e exportação de mercadorias. Isto permitirá, naturalmente, o aumento da participação do Brasil no mercado internacional, particularmente reduzindo o tempo de desembaraço das mercadorias. De igual maneira, no tocante ao BNDES, houve, a partir de ontem, até já foi anunciado, um acesso mais facilitado ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. E, sobre mais, um aumento deste crédito de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões do limite para enquadramento das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, estas, que já vêm tendo algumas vantagens decretadas pelo Poder Público Federal, terão também este limite maior para o seu enquadramento no BNDES. E, de igual maneira, a renegociação das dívidas. As dívidas no BNDES, aquelas empresas com faturamento de até R$ 300 milhões, poderão solicitar o refinanciamento de todas as parcelas vencidas e vincendas com recursos do BNDES, contratado por meio de agentes financeiros. Quero também dizer que um dos itens deste anúncio é a redução gradual da multa adicional de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os senhores, vocês sabem que, quando há uma despedida, é preciso pagar 40% do Fundo de Garantia, mais uma multa adicional de 10%, que, na verdade, não vai para o trabalhador, vai para uma outra rubrica. E a ideia é reduzir estes 10%, pelo menos 1% ao ano, 1% ao ano, para eliminar essa multa adicional de 10%, que, naturalmente, onera os empresários. E, de igual maneira, uma distribuição do resultado do Fundo de Garantia, esta é uma outra vertente, para os trabalhadores. Ou seja, quando houver lucros, uma parte dos lucros continuará depositada. E a outra parte do lucro, na verdade, a outra metade, não é? A outra metade será disponibilizada para o trabalhador, para, eventualmente, pagar dívidas que tenha ou fazer uma outra utilização. E, finalmente, nós estamos ampliando o microcrédito produtivo do limite de enquadramento, no programa, de 120 mil para 200 mil de faturamento por ano. Estas matérias, meus amigos e minhas amigas, elas visam, como será agora melhor explicado, mas elas visam, precisamente, incrementar a economia brasileira neste momento em que nós queremos o crescimento do país. Volto a dizer que, ao longo do tempo, nós sempre, nós nunca ignoramos as dificuldades que teríamos quando apoiamos o governo. Mas essas dificuldades vêm sendo vencidas paulatinamente. E, ademais disso, nós vamos pregando cada vez mais a reunificação e a pacificação do país. Acho que a tese do crescimento, produtividade e desburocratização ajuda até nesse tópico. O ministro Meirelles, agora, para detalhar isso que, genericamente, acabei de mencionar. Obrigado, presidente. Bem, como já havemos enfatizado em outras oportunidades, o nosso programa tem dois enfoques fundamentais. Primeiro, a estabilização macroeconômica, que é, em primeiro lugar, constituída do ajuste fiscal em andamento, já com a etapa muito importante vencida, que é crucial, que é exatamente a aprovação da PEC, com o tempo dos gastos, o envio, agora, da reforma da Previdência, outro aspecto fundamental do processo todo de ajuste fiscal. O controle da inflação, parte integrante da estabilização econômica, e, dentro desse processo todo, culminando com a queda da proporção de despesas primárias, como o percentual do produto, com reflexos na evolução da dívida pública ao longo do tempo. Com isso, o governo vai deixar de ser, cada vez mais, o grande absorvedor da poupança e a gente que aumenta em última análise, cria condições, ao invés de aumentar a taxa de juros de equilíbrio, que é o que está acontecendo, até o passado recente, passar cada vez mais a ser um fator estabilizador e diminuição de risco do país. Isso cria, aos poucos, as condições para o crescimento. Muito bem, a partir daí, passamos, então, a trabalhar nas chamadas reformas microeconômicas, que visam aumentar a produtividade, aumentar a capacidade do país para crescer, com todas essas medidas. Isso está no momento de serem implementadas. É importante dizer que isso não foi pensado recentemente, isso faz parte de um programa. Por exemplo, em setembro, eu mencionei isso em diversas oportunidades, eu estive em reunião com a diretoria do Banco Mundial, quando discutimos exatamente o que é ainda a má classificação no Brasil num comparativo entre um grande número de países, 149 países aumentando um pouco esse número, cada vez mais o Banco Central amplia a sua base para, desculpe, o Banco Mundial, para fazer com que se possa comparar a capacidade competitiva de cada país. E o Brasil está numa posição não muito favorável. E a nossa ideia foi, então, ter uma abordagem técnica com uma visão comparativa global. Técnicos do Banco Mundial estiveram, inclusive, na semana passada, em Brasília, dentro de um programa já pré-estabelecido, onde nós estamos absorvendo, olhando, comparando, não só as nossas questões, mas com as melhores práticas mundiais. Portanto, é um programa bem pensado, lançado na hora certa, já logo em seguida a aprovação da PEC. Para deixar claro esse programa, essa questão do momento, do cronograma, o porquê de estarmos lançando isso neste momento, é o momento certo, é logo em seguida a aprovação da PEC e com a sanção e a promulgação da mesma. Muito bem. O primeiro programa, como mencionado pelo presidente, é o programa de regularização tributária. Do que se trata isso? No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal, para que não só possam tomar crédito, crescer e etc., e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal. A ideia, em primeiro lugar, é regularizar os passivos tributários por pessoas físicas e jurídicas para dívidas vencidas até 30 de novembro de 2016. Isso se difere de muitos programas onde eram dívidas que estavam já em processo de execução, ou dívida ativa, ou isto ou aquilo. Quer dizer, isto aqui, qualquer dívida tributária vencida até 30 de novembro é elegível. Permite também a quitação de dívidas previdenciárias. Para dívidas em litígio, é necessário a comprovação da desistência das impugnações, recursos administrativos ou ações judiciais, evidentemente. Muito bem. Qual é a essência do programa? Nós vamos permitir que grande parte desses débitos sejam compensados com créditos de qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Número um. Número dois. O uso de créditos decorrentes de prejuízos fiscais. Isso é muito importante. Quer dizer, todas as companhias que têm prejuízo poderão usar créditos decorrentes desses prejuízos fiscais para compensar dívidas fiscais ou previdenciárias, ou de base de cálculo negativa do CLLL. Portanto, no âmbito da Receita Federal. Fica vedado o novo parcelamento de débitos que estão incluídos nesse programa de regularização tributária. Tributária. Muito bem. Existe, evidentemente, a incidência aí da taxa Selic no saldo remanescente. Existem aí duas opções para aquelas empresas que têm base negativa do CLLL ou que tenham outros créditos tributários e empresas, portanto, com prejuízo fiscal. Opção um. Pagamento de entrada 20% à vista. Quitação ou amortização do restante com créditos de prejuízo fiscal. Em última análise. E eventual saldo remanescente pode ser parcelado em até 60 meses. Portanto, se houver prejuízos fiscais suficientes para absorver todo o montante de 80% das dívidas tributárias, muito bem. Se não existir suficiente, o saldo remanescente pode ser parcelado em até 60 meses. A opção dois é o pagamento desta entrada em 24 meses, sendo no primeiro ano 0,8% da dívida a cada mês e no ano seguinte 1,2%. E, de novo, o restante liquidado, compensado, com crédito de prejuízo fiscal. E, eventual, de novo, saldo remanescente também pode ser parcelado em até 60 meses. A segunda questão, a segunda hipótese é companhia, por exemplo, que trabalham com lucro presumido e que não têm prejuízo fiscal e que queiram aderir ao programa, evidentemente. Neste caso, a opção um é pagamento dos 20% à vista e o restante parcelado em 96 parcelas equivalentes mensais de 0,33% da dívida a cada mês. O segundo, similar ao primeiro, o pagamento ao invés de 20% à vista, 21,6% em 36 meses. E aí, também, crescente, no primeiro ano, com 0,5% da dívida ao mês, depois 0,6%, depois 0,7%. Dos 21,6% em 36 meses. E o restante, em 84 parcelas iguais mensais, cada uma de 0,93% da dívida. Muito bem. Portanto, resumindo, o que nós temos? Nós temos aqui um programa que permite a regularização fiscal das empresas que estão já se preparando para começar a voltar a crescer, contratar, gerar empregos na recuperação da economia brasileira na medida que o ajuste macroeconômico está em andamento. Portanto, é importante dizer que tem agora uma série de detalhes, por exemplo, os prejuízos acumulados serão aqueles declarados até 31 de dezembro, desculpe, acumulados até 31 de dezembro e declarados até 30 de junho, 2016, etc. Detalhe importante, pode ser o prejuízo do grupo econômico. E tem uma série de condições manter regularidade, etc., nos recolhimentos correntes, etc. Em resumo, é um programa muito abrangente que permite que empresas com prejuízo ou empresas que não tenham prejuízo mas que queiram este programa de pagamento a longo prazo possam fazê-lo e já regularizar imediatamente a sua questão tributária podendo voltar a investir e a crescer. No que diz respeito ao crédito imobiliário, o programa é regulamentar a letra imobiliária garantida, fonte importante de financiamento para a captação do crédito imobiliário. Esse título, ele tem garantias reais com operações de crédito segregadas do ativo do banco emissor. O que significa isso? É um título de longo prazo, investidor institucional, fundos de pensão ou fundos de investimento ou investidores do exterior ou nacionais podem ter uma preocupação com a aplicação de títulos de longo prazo. Esse título é um título garantido e, portanto, constitui uma fonte alternativa importante de financiamento do crédito imobiliário. De novo, crédito imobiliário que viabiliza a construção que é grande empregador de mão de obra. Portanto, aumenta a oferta de crédito de longo prazo para o setor. Muito bem, esse será objeto, essa letra, de consulta pública em janeiro e, posterior, resolução do Conselho Monetário Nacional. Portanto, já é algo em andamento. na questão da redução do spread bancário, isto é, e última análise do custo financeiro do crédito de uma forma específica, nós temos a criação da duplicata eletrônica. O que é isso? é o criar uma central de registro de duplicatas emitidas pelas empresas, recebíveis de cartão de crédito e outros, num ambiente onde todos possam acessar e atestar a existência desta garantia, a existência desse recebível e isto permitir a concessão de crédito com maior garantia e, portanto, com menor dose de risco. Aumenta a segurança dos credores, etc., e aumenta a oferta de crédito, principalmente as pequenas e médias empresas, baixando a tendência à taxa de juros. Isso aí será objeto de uma medida provisória. Dentro da, também área de redução dos custos de crédito no geral, o aperfeiçoamento do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo em última análise? É um cadastro que permite a qualquer credor analisar o crédito do potencial devedor daquele que está pedindo uma operação de crédito e verificar o histórico da pessoa. Não, essa pessoa de fato é um bom pagador, não tem problema. Existe o cadastro negativo, o Serasa, etc., onde, é um nome histórico, quer dizer, onde se vê se alguém tem algum problema. Mas a questão é comprovar que é um bom pagador, é um cadastro positivo. Hoje é um processo muito complicado. pagador, a pessoa tem que se cadastrar, preencher uma série de coisas, e lá pouca gente faz isso, não funciona. A ideia é um registro automático, a não ser que você diga, olha, eu não quero que ninguém veja o meu histórico bancário, nem do ponto de vista de tomada de crédito, nem para dizer, saber que eu sou um bom pagador. Não quero? Bom, tudo bem. Aí você indica que você não quer que ninguém olhe aí o seu histórico, você tem o direito de fazer isso. Mas, caso contrário, facilita em muito o processo de concessão de crédito. Isso é uma questão natural em diversos países, aqueles que já viajaram, vêem isso, em muitos países você chega, a avaliação de crédito é imediata, é muito rápida, e, portanto, a concessão de crédito e as taxas de juros tendem a ser mais baixas. O chamado spread bancário, quer dizer, aquilo que custa acima das taxas de captação das instituições. Bom, o outro grande item, o quarto grupo de medidas, no caso, diz respeito a cartões de crédito, convencionado pelo presidente. A primeira coisa é essa questão da diferenciação de preços. Hoje é proibido. O cidadão vai comprar com cartão de crédito, paga um preço, mas alguém pode dizer, não, eu prefiro pagar a vista, pagar com cheque, ou pagar com um dinheiro, ou cartão de débito. É proibido diferenciar o preço. Isto, então, aqui, a medida provisória vai permitir que o lojista possa oferecer desconto, e alguém vai usar esse desconto se quiser. é, não é? Essa medida oferece uma vantagem para o consumidor, pagar um preço mais baixo se for pagar à vista, e regulariza uma prática, principalmente, do pequeno comércio, que nós já sabemos que faz isso, mesmo não sendo permitido, o que cria aí uma certa insegurança. Então, isto vai ser um movimento importante, e aumenta a competição entre os diversos meios de pagamento. Isto é importante, isso beneficia, consumidor e lojista. Muito bem. Outra coisa muito importante agora, que é esta questão mencionada, do prazo do crédito para o lojista, ou redução das taxas de juros cobrados ao consumidor. O que quer dizer isso? No momento em que você compra um bem, pagando com cartão de crédito, demanda um certo tempo, praticamente 30 dias no limite, para o lojista receber o valor. E isso gera um custo adicional em que isso é cobrado em última análise no preço, principalmente não havendo a diferenciação de preço. isso vai permitir que ou esse prazo seja reduzido ou em contrapartida seja baixada a taxa de juros do cartão de crédito. Isso aqui será um processo que nós estamos trabalhando coordenado pelo Banco Central, estamos trabalhando também na Fazenda, envolvendo todos aqueles agentes que operam a cadeia de cartão de crédito, seja o lojista, seja o emissor, seja o adquirente, seja o banco, seja a bandeira e etc. Todos estamos trabalhando nisso, visando dentro de aproximadamente 10 dias, nós estamos lançando aqui qual é a solução de novo para baixar o custo. Então, o que visa isso? Um instrumento muito importante, o uso de cartão de crédito, permitir que o custo financeiro embutido, muitas vezes não percebido pelo cliente, pelo usuário, pelo cidadão, cidadã, seja de fato baixado e existe aqui um trabalho forte e estaremos divulgando isso dentro de aproximadamente 10 dias, qual será o sistema possivelmente com uma redução da taxa de juros cobrada ao consumidor. Estamos trabalhando nisso. Isso, a outra medida já foi implementada, que é essa questão de chegar com o cartão de crédito na loja, fazer a compra e poder a mesma máquina independente da bandeira poder ser usada para qualquer cartão de crédito, diminuindo o custo também de processamento do logista de várias máquinas e etc, etc. Muito bem, aí aumenta muito a competição, de novo, baixando o custo. Em resumão, uma série de medidas que visam baixar o custo. Resumindo, as medidas macroeconômicas visando baixar a dívida pública a longo prazo, diminuir o crescimento das despesas públicas, começando a cair em relação ao produto e etc, viso, em última análise, dar condições para que caia a taxa de juros da economia estrutural. Mas, além disso, nós estamos trabalhando aqui para permitir que a diferença entre o custo do dinheiro para o cliente e a taxa de juros estrutural da economia, essa diferença diminua o chamado spread bancário. Portanto, é um conjunto amplo de medidas que nós estamos tomando aqui. Na questão da desburocratização, o primeiro deles, a primeira medida, o i-social, que é uma simplificação para as empresas. O que é isso? Simplificar o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, etc., decorrentes da relação de trabalho, reduzindo o tempo gasto pelas empresas para o preenchimento de declarações, formulários, livros, previdenciários, trabalhistas, etc., 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 Simplifica o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Isso aí unifica 13 obrigações atuais de quatro órgãos governamentais, Receita, INSS, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho. Isso reduz o tempo gasto e o custo pelo cumprimento. O problema que eu queria ser claro aqui com todos é o seguinte, esse é o tipo de problema que o Brasil, nós, brasileiros, o governo brasileiro e todos, não temos enfrentado isso nas últimas décadas com o vigor. Porque uma das coisas que eu encontro nas minhas conversas com empresários e investidores do mundo todo e autoridades de outros países é exatamente isso. É o que se chama de custo Brasil, o alto custo de produzir no Brasil. E não é uma grande coisa, existem grandes coisas. A questão do custo país é elevado também por causa do risco, por questão fiscal, taxa de juros, etc., mas agora nós estamos trabalhando em uma ampla série de questões que encarecem e complicam a vida de quem produz no Brasil, encarecendo o produto produzido no Brasil, diminuindo a competitividade, diminuindo o emprego. No momento em que o país volta a criar condições para crescer, é importante que nós criemos condições para se crescer mais. De novo, medidas que são importantíssimas para a redução do custo de produzir no Brasil. Outra coisa, o sistema público de escrituração contábil, simplificação e redução das obrigações estaduais. Isso pode parecer pequenas medidas, mas isso tem um impacto impressionante. Hoje, por exemplo, eu estava almoçando com um grupo de empresas europeias, presidentes de empresas europeias, um deles recém-chegado ao Brasil, ele estava me dizendo mas é impressionante como é complicado produzir no Brasil. De novo, é um grande cardápio de medidas em que eu ouço isso há anos, enfrento isso há anos, etc. E tem classificações internacionais para isso. Então, é importante tudo isso que está sendo feito. No caso do sistema público de escrituração contábil, a ideia é unificar a prestação de informações contábeis e tributárias para a Receita Federal, órgãos de regulação, etc., e diminui o custo. Por exemplo, formulários da declaração de CMS nesse sistema que racionaliza e integra a prestação de informações, etc. Já existe um plano piloto em andamento em cinco estados. Portanto, medida da maior importância. Outra, nota fiscal de serviços eletrônica implementação nacional. Instituir e implementar em todos os municípios inspirado no sucesso da nota fiscal eletrônica para mercadorias. Agora, é para serviço. Portanto, houve um sucesso grande com mercadorias, agora nós vamos fazer para serviços. Isso, já tem um projeto piloto em Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Marabá. Vamos implantar e depois estará em todos os municípios brasileiros. Outro dado da maior importância. Muitos reclamam da Receita Federal, que é muito rápida na cobrança e, às vezes, demora na restituição e na compensação de tributo. doutor Rachid. Então, a ideia é a proposta da própria Receita de, colaborando nesse esforço, simplificar os procedimentos de restituição e de compensação. Isto é, a ideia é que não só a compensação entre diversos tributos administrados pela Receita e contribuições previdenciárias e demais tributos, isso seja feita rapidamente e a restituição também seja acelerada. Redução de burocracia e da morosidade enfrentada pelas empresas e, hoje, será endereçada e enfrentada. E a ideia é que isso possa ser medido e divulgado para todos. O que nós estamos fazendo, de novo, é dentro da absoluta transparência. Trabalho é feito, faz-se o dever de casa, simplifica, diminui a burocracia, faz-se um esforço para servir em última análise o consumidor, o contribuinte e etc. Agora, uma outra questão muito importante, a dificuldade de registrar e legalizar empresas no Brasil. Isso é histórico, se fala há décadas, é uma dificuldade enorme. Abrir uma empresa, fechar uma empresa, mudar o estatuto e etc. Para o país produzir, atrapalha muito. É importante que todos estejam trabalhando, e não preocupado com cadastro de pessoas jurídicas, E vai e regulariza aqui, regulariza em outro local. Então, ele está se criando o Redezim, que é a rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. Então, isso integra nacionalmente o CNPJ com todos os órgãos de registro e licenciamento de abertura, interação de dados de fechamento de empresas. Em resumo, isso inclui, inclusive, dados não tributários, cadastro de administrações, órgãos de registro, concessão de inscrições, licença para atividades econômicas e civis. Reduz o tempo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o tempo médio é superior a 30 dias. É muito. Comparação internacional. muito. Podendo chegar em mais de 100 dias em grandes cidades. São mais de três meses. É muito tempo para fazer isso. O objetivo é reduzir para cinco dias. É um objetivo ambicioso e que tem impacto direto para a economia. Outra coisa, o SINTER. O que é o SINTER? Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. O mesmo conceito que nós estamos falando para registro de empresa, etc. É um cadastro nacional de imóveis e de títulos e documentos. Isso é integrado com os cartórios de registro e de uso compartilhado por diversos órgãos da administração pública, etc. E faz-se um registro nacional, um cadastro que envolve todos esses registros de cartórios, de registros, etc., de imóveis, fazendo tudo. Quer dizer, registro de imóveis e de títulos. Portanto, uma simplificação enorme na vida das pessoas e também no custo de produzir no Brasil. Além do mais, diminui o custo para o setor público, mas também para as empresas e para os cidadãos e cidadãs. Além disso, permite uma maior rapidez na regularização fundiária, que hoje muitas vezes é uma dificuldade enorme regularizar imóveis, terrenos, fazendas, etc. Aumenta a segurança jurídica da propriedade, aumenta a proteção do crédito público, do crédito imobiliário, etc. De novo, isso também reduz o spread bancário, além de desburocratizar. Finalmente, um item da maior importância que é muito falado, que é a questão da competitividade do Brasil no exterior. Muitas vezes você diz que o Brasil é pouco competitivo, porque tem um custo elevado. Por quê? Por causa de todos esse leque de questões que eu mencionei, burocracia, problemas, dificuldade, etc. Muitos me dizem que tem que simplificar as coisas, a receita tem que ser mais simples, etc. Estamos aqui trabalhando nessa direção e a Receita Federal está profundamente engajada nisso e todos os setores do governo, diversos ministérios participando desse trabalho. Em resumo, agora, na questão do comércio exterior. De novo, criação de um portal único. Isso é muito importante. Isso é acessível pela internet, é um ponto de entrada único, encaminhamento de todos os documentos e dados exigidos para o comércio exterior. Inclusive, o certificado de origem, etc. A ideia aqui é reduzir em 40% o tempo dos procedimentos relacionados à importação e exportação. Trabalho muito importante e que vai ser um fator relevante da capacidade do Brasil de exportar mais barato e também não ter tanto custo na importação. Outro dado também importante é o chamado operador econômico autorizado. A ideia é facilitar os procedimentos para entrada e saída de bens e serviços do país, os chamados procedimentos aduaneiros. A ideia é integrar isto com agências como a fiscalização agrícola, vigilância sanitária, exército, etc. Em resumo, a ideia é simplificar, criar um operador econômico autorizado único onde tudo isso seja feito de uma forma rápida, eficiente, segura e permitindo que, de novo, o Brasil tenha uma maior competitividade. Em resumo, é muito importante mencionar e nós temos questão aqui de entrar em cada um desses itens para mostrar que é um trabalho extenso que está sendo feito. o ajuste fiscal é uma parte do problema vital, crucial e importante. Evolve a providenciária, a PEC do teto e tudo isso, a questão da estabilidade da inflação, tudo isso é importantíssimo, é base, mas existe um trabalho intenso que começa a ser anunciado agora e continuará durante o ocorrer de 2017. Bom, eu vou passar agora a palavra para o ministro Diogo, que vai ainda detalhar algumas outras medidas dentro desse processo de facilitação de crédito, de aplicação da oferta de crédito, de desburocratização e de outras facilidades que possam permitir um aumento do consumo e do investimento. Ministro. Muito bem, boa tarde a todos, todas. o primeiro item refere-se a medidas do BNDES que visam, em primeiro lugar, facilitar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. Em primeiro lugar, a ampliação do limite para enquadramento. O BNDES dispõe de uma série de programas voltados para esse público das pequenas empresas e com essa nova classificação as empresas que têm faturamento de até 300 milhões de reais por ano passarão a ter acesso a todos esses programas. A outra medida que também é relativa às pequenas empresas é a participação do funding em TJLP que variava de 50% a 80% dependendo da linha então terá todo o programa em 80% da TJLP. Isso significa que haverá uma redução do custo dos programas nessas diversas linhas voltadas para micro, pequenas empresas. E também a duplicação do limite do cartão BNDES que era de um milhão de reais por empresa passando para 2 milhões de reais e a criação da versão do cartão BNDES para os produtores rurais. Nós estamos chamando do cartão agro BNDES que então atenderá não só pessoas jurídicas mas também pessoas físicas. Essas medidas terão a sua implementação ao longo dos próximos meses e nós estimamos que elas representarão uma ampliação de crédito da ordem de 5,4 bilhões de reais para esse conjunto de pequenas empresas através do BNDES. São medidas que se complementam com a renegociação de operações vigentes. Então as empresas pequenas e médias empresas poderão refinanciar ou renegociar todas as suas dívidas com o BNDES que tenham sido contratadas pelos agentes financeiros. Normalmente as operações de valor até 20 milhões de reais no BNDES são contratadas por meio indireto. Então é esse público de operações de empresas até 300 milhões de reais de faturamento e operações até 20 milhões de reais. Essas poderão ser todas refinanciadas através do próprio agente financeiro é importante que se frise isso e esse processo de refinanciamento estará disponível para as empresas a partir de fevereiro o que demanda um certo tempo de criação de funcionalidades operacionais nos sistemas dos bancos e do BNDES as empresas de maior porte ou seja maiores que 300 milhões poderão refinanciar todas as operações incluídas no programa de sustentação do investimento o PSI e nesse caso as operações do PSI que como sabem são operações que tinham equalização que tem equalização do tesouro nacional elas serão refinanciadas mas sem a equalização do tesouro nacional portanto sem custos para o tesouro nacional esses valores refinanciados tanto no caso das pequenas e médias empresas quanto das demais serão com recursos do próprio BNDES mas com recursos com funding em TJLP ou seja é um funding com um custo mais baixo disponível no BNDES sem a necessidade de equalização e o volume total dessas operações que estarão suscetíveis ao refinanciamento é de 100 bilhões de reais aproximadamente ou seja são duas medidas que visam principalmente a facilitar o crédito e aumentar a liquidez das empresas digamos são medidas que se coadunam com esse conjunto hoje as empresas sofrem um grande aperto de liquidez e essas medidas todas que nós estamos anunciando hoje tem como resultado uma ampliação de liquidez seja do ponto de vista das dívidas com o BNDES assim também com as outras medidas que o ministro Meirelles acabou de mencionar além dessa dessas medidas do BNDES como disse o presidente já foram comunicadas ontem nós também estamos adotando uma medida relativa ao FGTS que visa principalmente a redução dos custos indiretos do trabalho você sabe que hoje no Brasil nós temos uma carga de custos no trabalho que basicamente dobram o custo do trabalho em relação ao salário que efetivamente é recebido pelo trabalhador os custos indiretos todos representam praticamente 100% daquilo que o trabalhador recebe e um desses custos é a multa adicional do FGTS que é uma multa de 10% sobre o valor do saldo do FGTS do trabalhador no momento da rescisão do contrato de trabalho essa multa hoje é repassada não ao trabalhador mas ao próprio FGTS e é incorporada ao patrimônio do FGTS e não ao patrimônio do trabalhador o que nós estamos propondo então é que essa multa seja reduzida gradualmente e aí é importante esclarecer por que gradualmente porque é evidente que esses recursos hoje compõem o resultado do FGTS e são utilizados para as despesas do FGTS então não podemos simplesmente eliminar essa multa imediatamente é necessário que se faça isso gradualmente para que as despesas e o balanço do fundo não sejam afetadas de maneira muito forte de imediato mas é importante sinalizar para o empregador que esta multa será eliminada gradualmente com o tempo também relativamente ao FGTS nós estamos tratando de melhorar a remuneração do trabalhador nas suas contas no FGTS vocês sabem hoje o FGTS remunera o trabalhador a uma taxa de TR mais 3% ao ano e o que nós estamos fazendo é agregar a isso a distribuição de uma parcela de 50% do resultado líquido do FGTS com isso a remuneração total evidentemente vai depender do resultado anual do fundo mas haverá um acréscimo que nas nossas simulações iniciais se aproximam de uma taxa próxima da remuneração da poupança provavelmente deve ficar algo entre TR mais 5 TR mais 6 a remuneração total do FGTS após a adoção dessa medida essa incorporação do resultado do FGTS não vai prejudicar as políticas que são implementadas com o FGTS porque será distribuído apenas o resultado líquido após todas as despesas do fundo também não prejudicam as políticas de financiamento que são concedidas uma vez que continuará havendo a manutenção de uma parte desse recurso no próprio fundo e digamos não há uma alteração dos passivos do fundo por fim nós também estamos ampliando a as possibilidades de adesão ao programa de microcrédito produtivo esse programa é lastreado é fundeado com um percentual de dois pontos percentuais dos depósitos à vista então é do compulsório dos depósitos à vista então é um é um programa que tem um custo baixo para as instituições financeiras e que repassam isso para aplicação em operações de valor bastante reduzido e para ações de investimento de produção de pequenos negócios realmente normalmente de valor bastante reduzido mas muito importante para essas pessoas que em geral são autônomos mas também principalmente com o aumento do desemprego é sempre uma opção de trabalho a pessoa desenvolver um pequeno negócio de uma pequena atividade então o programa vem no sentido de oferecer para essas pessoas uma maior possibilidade de recursos nesse canal de microcrédito e a medida então é a ampliação de 120 mil reais de limite total de faturamento por ano desse pequeno negócio para 200 mil reais então com isso haverá uma ampliação dos pequenos negócios dos microempreendedores que podem aderir a esse programa também serão adotadas várias alterações de regras operacionais para facilitar a concessão e o controle dessas operações inclusive permitindo a fiscalização por meios não presenciais também vamos ampliar o limite total de endividamento de 40 mil para 87 mil reais e ampliar o limite de cada operação de 15 mil para 21 mil 390 reais ou seja são ações que nós estamos anunciando hoje que visam dinamizar a economia brasileira aumentar a liquidez das empresas das pessoas das famílias e reduzir os custos sejam os custos transacionais os custos do trabalho os custos de crédito todas essas ações coordenadas a nosso ver contribuirão de maneira bastante decisiva para a retomada do crescimento da economia brasileira muito obrigado boa tarde a todos vocês vão ficar aqui para responder o ministro Pérez o ministro Diogo se houver dúvidas estarão aqui para responder as perguntas nós acabamos de acompanhar ao vivo o anúncio feito pelo presidente Michel Temer e detalhado pelo ministro da fazenda Henrique Meirelles e um conjunto de 10 medidas para aumentar a produtividade e estimular o crescimento do país antes de fazer o anúncio o presidente lembrou as propostas já colocadas em prática pelo governo como a lei que limita vamos então continuar acompanhando o anúncio agora com o detalhamento feito pelo ministro Henrique Meirelles da fazenda o ministro Diogo Oliveira do planejamento e também secretários Jorge Rachid da Receita Federal e Mansueto Almeida de acompanhamento econômico vamos tirar dúvidas sobre tudo é só vamos organizar aqui para que a é isso ótimo será distribuído tem cópias ok as cópias serão distribuídas agora calma Fábio calma tá aí olha o papel eu sei tem muito trabalho agora você vai trabalhar eu trabalhei até agora colega que tá distribuindo aqui na esquerda aqui ó a direita não entendi porque não distribuiu aqui recebeu todo mundo aí podemos então senhores quer esperar mais um pouquinho ministro para responder a pergunta o documento já está disponível no site do ministério da fazenda também na verdade está no site do ministério do planejamento desculpa desculpa podemos perguntar senhores então vamos lá só eu queria perguntar talvez para o ministro Meirelles ou enfim para tirar dúvida relativa ao FGTS na parte em que o presidente falou sobre o uso do lucro do FGTS para pagamento metade do lucro do FGTS para pagamento de dívida ou o que o trabalhador quiser eu gostaria de tirar dúvida como isso vai funcionar como é que o trabalhador chega lá no banco como é que vai ser obrigado a sua pergunta vai ser respondida pelo ministro Diogo bom essa essa incorporação essa distribuição da do 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 dividendo do resultado ela será incorporada na conta do do trabalhador e nós continuaremos a discussão a respeito da possibilidade de um saque para pagamento de dívida o presidente pediu que nós discutíssemos um pouco mais detalhadamente essa questão principalmente vis-à-vis a continuidade dos programas de financiamento habitacional então essa medida do saque para pagamento de dívida essa ainda continuará sob estudo e provavelmente será anunciada dentro de algumas semanas isso o que está sendo anunciado hoje são apenas duas questões que é uma a incorporação na rentabilidade de uma parcela de 50% do lucro será incorporada como rentabilidade do cotista e a outra a redução daquela multa e tal não o saque nós resolvemos fazer alguns estudos adicionais a respeito da sustentabilidade das fontes de financiamento para a área de habitação mas só uma coisa não foi desistido não desistiram não desistimos vocês só estão checando o quanto é possível permitir autorização é isso? exatamente o presidente pediu para a gente fazer alguns estudos adicionais e então isso fica para uma próxima oportunidade sai nesse ano ainda? não esse ano acredito que ainda quer dizer não será possível ainda esse ano mas proximamente voltaremos a esse assunto por favor o ministro João Borges da Globo News pergunta para o ministro Meirelles outra para o ministro Diogo ministro Meirelles como vocês avaliam qual o potencial de uso desse recurso da regularização tributária quantos bilhões podem estar envolvidos nisso? e para o ministro Diogo o seguinte você falou em refinanciamento dos empréstimos do BNDES refinanciamento em que condições? que prazos? por exemplo evidentemente como sabemos discutimos muito isso João na questão do imposto de renda e da multa na repatulação de capitais que isso é muito difícil estimar quer dizer exatamente quanto as empresas vão usar esse programa e compensar créditos tributários prejuízos acumulados etc nós trabalhamos com a estimativa conservadora 10 bilhões de arrecadação 10 bilhões de arrecadação oi? bi bilhões tá hoje hoje evidentemente é um pouco prematuro para se dar um número preciso mas eu acho que esse é um número conservador possivelmente como aconteceu no projeto de repatriação teremos uma surpresa positiva mas eu acredito que na administração tributária é melhor ser conservador e irmos sem criação de expectativas muito otimistas eu acredito que podemos dizer que certamente será superior a isso bom João a questão do custo do refinanciamento do BNDES será TJLP mais os spreads de risco e de crédito que os bancos agregarem que depende do cliente isso já está definido o prazo será também depende de cada operação e será anunciado no momento da operacionalização porque ele não é um prazo único aí depende um pouco da operação original o prazo da renegociação também terá a vinculação mas normalmente será pelo prazo da operação original então dependendo da operação se a original tinha quatro anos ele pode fazer por um prazo de quatro anos mas esses detalhes ainda estão sendo finalizados ainda para o momento em que seja como eu disse colocada em operação a partir de fevereiro por um prazo maior ela já está no entendeu é isso em princípio vai ter uma operação coisa assim mas como eu expliquei bem Lorena não não prazo restante mas são vários prazos diferentes isso vai ser comunicado no momento da operacionalização a outra questão que eu acho que o Fábio estava mencionando ali seria só o PSI então é o seguinte para as empresas até 300 milhões de faturamento todas as operações PSI e não PSI para as empresas acima de 300 milhões só as operações do PSI e aqui esclarecendo mais uma vez apenas as operações contratadas indiretamente ou seja aquelas operações que a empresa vai a um agente financeiro e tal isso para todas só as operações contratadas via agente financeiro as operações que são contratadas diretamente pelo BNDES são operações de valor muito mais elevado em número pequeno e são tratadas ordinariamente já pelo BNDES por outros canais 100 bi é o volume de crédito sujeito a renegociação inclusive o martelo a gente está supondo o seguinte existe um potencial de 100 bi é o valor total nós estamos estimando que entre 10 e 20 bilhões seja renegociado então esse é o volume de liquidez que as empresas ganham a partir disso entre 10 e 20 bi é o que foi estimado de probabilidade de renegociação dentro desse universo de 100 bilhões dentro desses 100 bilhões ministro eu queria entender que eu tive não sei se foi só eu mas todo mundo aqui teve uma sensação eu pelo menos eu tive uma sensação de déjà vu de ver que algumas iniciativas ali já são antigas já tinham sido anunciadas o senhor já fez parte do governo anterior o senhor lembra principalmente portal único eu queria entender então por que que vocês fizeram um pacote pequeno menor do que se esperava e vai deixar isso para depois qual que é a sinalização que vocês estão querendo efetivamente dar de que está tentando acalmar e botar uma mostrar uma agenda positiva com relação às iniciativas mas que não estão mostrando exatamente uma coisa concreta porque eu não sei qual que vai ser o impacto dessas medidas em termos de tudo bem pode facilitar mas é tudo para o ano que vem mas o impacto efetivo de que quanto que isso pode ajudar no crescimento do PIB por exemplo ou quanto que isso pode reduzir em custo para as empresas para facilitar essa desburocratização eu queria uns números mais concretos assim porque parece que são coisas jogadas que foram pinçadas assim de coisas velhas e que vocês estão colocando agora aí poderia dar alguma coisa mais concreta em termos de retorno bem existem na capacidade do país de crescer dois conjuntos de questões o primeiro digamos é o equilíbrio macroeconômico que aí nós estamos falando numa dívida pública que seja sustentável num risco o país que não cresça de forma a prejudicar a capacidade do país de se financiar etc e resumo o equilíbrio fiscal com controle das despesas públicas etc e um crescimento estável da dívida o segundo a manutenção do poder de compra da moeda perfeitamente isso é importante isso tem sim evidentemente influência na capacidade do país de crescer e recentemente no Brasil teve uma influência negativa isto é a queda da confiança etc levou então a esta foi a principal causa da recessão isso nós já estamos endereçando a segunda questão da maior importância é por que que o país tem maior capacidade de crescer mais rápido de crescer mais e por que que isso existe muita diferença entre países aí a facilidade de produzir isto é um país que é muito complicado produzir difícil caro onde as pessoas gastam um grande volume de tempo as empresas preenchendo dados enfrentando problemas com situações enfrentando complicações diversas isso em última análise impacto chamado custo Brasil é o custo de produzir no país para nós começarmos a crescer mais rápido para nós temos capacidade de crescer mais não só temos que ter economia equilibrada as contas públicas em ordem inflação na meta mas também nós temos que ser produtivos é a chamada competitividade do país e é isso é que eu me referi já em outras ocasiões de hoje na questão da classificação do banco mundial que ele diga facilidade de produzir no país o Brasil está mal classificado então com esse tipo de medida é que o país vai melhorar agora quando se diminui o custo de produzir no país qual é o impacto no crescimento isso nós vamos ver da mesma maneira que dizer qual é o impacto no crescimento da queda da inflação da queda da taxa de juros etc tudo isso são coisas que não há medidas precisas mas claramente são questões que nós precisamos enfrentar no Brasil para o Brasil ser capaz de crescer primeiro voltar a crescer mais rápido em segundo lugar crescer a taxas maiores o ajuste fiscal a estabilidade de preços e agora o custo de produzir no país e também a facilidade que as pessoas podem ter de consumir diminuindo por exemplo o custo do crédito quanto isso vai baixar no custo de crédito aí vamos definir através no caso por exemplo do cartão de crédito usando só um exemplo na medida em que nós estamos vendo aí é que ou se reduz o prazo de repasse para o logista ou diminui a taxa de juros isto aí nós estamos agora dentro do processo juntamente com o Banco Central discutindo com os diversos agentes o logista a bandeira e nós vamos então fixar qual é o objetivo dentro de dez dias como eu mencionei quer dizer cada uma dessas medidas é uma parte do todo agora quando se diz países que são muito eficientes e crescem mais rápido alguns países asiáticos alguns países no Norte da Europa por que por que que o Brasil historicamente cresce menos não só devido a questões fiscais macroeconômicas às vezes inflacionais isso sim é muito importante é a base mas depois é a eficiência a produtividade capacidade de produzir mais mais barato e etc de maneira que a hora de cada trabalhador seja mais produtiva a empresa produza mais barato e o país em consequência possa crescer mais é fundamental isso para que o crescimento venha no nível maior e mais rápido como eu disse é um conjunto enorme de medidas para dar um número o impacto o impacto quando em janeiro 2017 2018 2019 é uma série de medidas que vão impactar nós não temos uma estimativa de qual é o impacto disso o que nós temos uma estimativa é sobre o que será por exemplo aí já no dado marco levando em conta todos esses fatores nós já prevemos por exemplo que o crescimento do quarto trimestre 2017 comparado com o quarto trimestre 2016 haverá um crescimento do país de 2,5% ponto isso engloba tudo isso o ajuste fiscal a estabilização de preços a todas essas medidas de aumento de produtividade que vai permitir o país crescer e crescer mais em 2018 mais ainda do que 2017 agora se você me disser a longo prazo qual é a possibilidade de crescimento bom isso aí é uma medida teórica que é chamada o crescimento potencial do país que envolve todas essas medidas é um conceito econômico não é algo que se diz olha vai ser tanto mas o crescimento potencial que hoje está um pouco acima de 2% é a capacidade do país crescer normalmente sem inflação nós acreditamos com esse tipo de medidas esse conjunto mais o ajuste macroeconômico mais todo o sucesso dessas medidas a queda da participação da dívida pública na poupança nacional ao longo do tempo na queda já a partir do próximo ano das despesas do governo federal com proporção do PIB as medidas de ajuste dos estados tudo isso tudo isso junto nós achamos que durante os próximos anos o crescimento potencial do país pode aumentar de 2 mais de 2% para mais de 3 ou até mais mas de novo isso não é algo que se possa dizer vai ser em fevereiro de 28 de fevereiro de 2018 não isto é uma tendência de longo prazo na medida que se resolve os problemas da economia brasileira sejam estruturais sejam problemas microeconômicos como o próprio nome indica são ações que facilitam a produção nacional ministro é preciso compreender que nós não estamos aqui hoje lançando o último conjunto de ações do governo pelo contrário estamos lançando um conjunto inicial de ações voltadas para a melhoria da eficiência do sistema econômico brasileiro continuaremos trabalhando em outras ações e algumas já estão sendo elaboradas mas é importante também entender o seguinte que os problemas da economia brasileira não são problemas que surgiram de maio para cá aliás a economia brasileira vem sofrendo um processo de deterioração já há vários anos e a condição que esse novo governo recebeu a economia brasileira era uma condição bastante grave de um crescimento muito rápido do endividamento e um enfraquecimento muito rápido da atividade econômica não por acaso nós estamos já no segundo ano de recessão então as medidas que estão sendo anunciadas hoje aqui atacam os problemas verdadeiros da economia brasileira que é uma baixa eficiência produtiva derivada de um custo de produção elevado custos de transação elevado custos de cumprimento elevados custos trabalhistas elevados e que se complementam na conjuntura atual com um aperto de liquidez muito forte nas empresas e nas famílias então essas medidas estão endereçadas para os problemas principais da economia brasileira no tocante a sua eficiência sistêmica isso se junta a uma série de outras ações que o governo vem fazendo como o programa de concessões de infraestrutura a desestatização de várias áreas do governo venda de ativos das estatais é um conjunto amplo de ações que o governo vem tomando num espaço muito curto de tempo e que não tem uma vara de condão para provocar o crescimento daqui a uma semana não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de ações que vão se sedimentando no mecanismo de melhorar a eficiência da economia brasileira ministro Geisa Duarte da TV Globo eu queria tirar algumas dúvidas primeiro você falou do efeito no longo prazo mas qual dessas medidas entra em vigor imediatamente porque tem medida provisória projeto de lei alguma delas já entra em vigor e pode ser sentida efetivamente já agora segundo para a receita federal se há uma estimativa de quanto a receita deixa de arrecadar com essa medida que vai na prática permitir o pagamento de cerca de 20% das dívidas das empresas que estão tendo prejuízos em relação ao FGTS ao SAC que é uma medida popular que estava sendo muito aguardada pelas pessoas físicas chegou a ser falada extraoficialmente o próprio ministro Meirelles disse que nenhuma dessas medidas foi estudada agora que já vinha sendo discutida então que conta é essa que ainda não foi feita para que essa medida não fosse efetivamente anunciada hoje ainda por que ela não foi anunciada há realmente risco de isso prejudicar o saldo e os programas que são financiados pelo fundo de garantia existem prazos de implementação diversos por exemplo no caso do programa de regularização de ativos tão logo editada a medida etc já começa a contar o prazo imediatamente imediatamente medida provisória tá editada a medida começa a imediatamente entra em vigor o programa tem uma série aqui de de itens que são por medida provisória portanto é uma implementação rápida agora existem algumas medidas que são projetos de lei deverá ser apresentado no congresso nacional existem medidas do conselho monetário nacional serão aprovadas rapidamente na medida que se pode se convocar na semana que vem reunião do conselho monetário nacional e isso será regularizado rapidamente em resumo nós temos que seguir a estrutura institucional do país agora vai ser implantação rápida dentro da estrutura institucional vigente o que será de medida provisória rapidamente editado e assinado o que for de conselho monetário será também feito melhoradamente medidas administrativas também agora projeto de lei este sim por exemplo algumas questões mais complexas que envolvem um projeto de lei como mencionado isso será aprovado pelo congresso nacional no devido tempo agora aquilo que é de implantação eletrônica e etc aí de novo vai depender do cronograma de implantação por exemplo eu vou dar um exemplo porque senão nós vamos voltar a cada medida expansão do operador econômico autorizado só para dar datas específicas aqui depende de montagem de toda a estrutura e sistema de integração e etc por exemplo integração com a fiscalização agrícola março 2017 vigilância sanitária e exército dezembro de 2017 por quê? porque isso demanda são medidas que demandam toda uma estruturação a médio e longo prazo e a mesma coisa portal único do comércio exterior a implementação do sistema nacional de gestão Sinter de novo módulo cadastro nacional de imóveis rurais junho de 17 etc módulo registral cartório de registro dezembro nós estamos integrando todo o sistema de registro no país agora nós devemos dizer bom então vamos demorar isso é muito demorado vamos fazer tudo o que é bom vamos fazer é aquilo que pode ser feito semana que vem senão não tem interesse é isso que tem levado ao Brasil essa situação é o curto prazismo nós fazemos coisa só interessa aquilo que tem tudo aquilo que demanda um pouco mais de tempo não faz o problema é que o tempo passa e nós chegamos a essa situação em que o Brasil está com custo alto dificuldade de produzir recessão Torribamar por favor boa tarde a todos a pergunta foi quanto nós deixamos de arrecadar foi essa essa pergunta nós estamos correto nós estamos nós estamos visando justamente os contribuintes que estão com dificuldade de de se regularizar perante a receita federal então nós estamos oferecendo esse programa justamente para regularização nós imaginamos que isso nós teremos um ganho tanto para o contribuinte como para a própria arrecadação tributária um ganho pelo fato do contribuinte uma vez regularizado ele poderá participar de processos licitatórios obter créditos públicos enfim se regularizar perante o fisco correto? não nós estamos justamente estimulando que ele que ele adeira que faça uma adesão mais célebre e o programa prevê justamente isso no momento com dificuldades que nós estamos passando nós estamos oferecendo um programa que permita ele fazer essa travessia com mais tranquilidade e de forma regular perfeito como o ministro já havia colocado se os contribuintes tiverem créditos tributários a serem compensados ou prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa eles poderão utilizar para liquidar suas dívidas desde que tem lá o que foi colocado as opções 20% à vista ou parcelamento isso se aplica para essa condição mas para as demais empresas ou pessoas físicas que não tem prejuízo ou créditos é um parcelamento com uma entrada mais suave resumindo o ponto chave é o seguinte hoje a expectativa nossa pela situação econômica do país é que grande parte desse débito tributário não terá condições não teria condições de ser resolvido rapidamente se fosse simplesmente pagamento à vista de tudo etc então o resultado seria o governo não receber não arrecadar as empresas não regularizarem a situação tributária não poderem tomar empréstimo não produzir ter menos impostos a pagar porque continuam em dificuldade e nós entramos continuando nesse ciclo vicioso no momento que se equacione isso é um processo vital hoje no Brasil crucial para a retomada do crescimento quer dizer a resolução desse problema desse nó tributário criado pela recessão isto é no momento em que abrimos a possibilidade da regularização tributária a empresa primeiro paga 20% à vista se não fizer esse programa grande parte delas não vai pagar nada então na realidade é um ganho tributário e para a empresa porque regulariza a sua situação absorve um prejuízo acumulado por exemplo na hipótese que tenha a apuração de lucro real a empresa que trabalha por esse sistema e que tenha prejuízo e que permite a empresa portanto voltar a trabalhar voltar a produzir e etc de novo há mais alguns questionam mas compensar prejuízos acumulados sim diversos países inclusive permitem isso de forma recorrente aqui nós estamos abrindo uma oportunidade muito grande para as empresas fazerem isso é muito importante porque de novo o importante agora é que o Brasil volte a crescer isso vai gerar não só maior arrecadação além do ganho de arrecadar imediatamente os 20% que nós estamos prevendo valor superior a 10 bilhões nesse primeiro momento mas posteriormente nós vamos ter a empresa voltando a crescer voltando a produzir voltando a pagar imposto as pessoas voltando a serem empregadas e o país voltar a crescer isso é que é importante onde todos ganham outra ação ao saque do trabalhador da FGTS bom o ministro Diogo já respondeu essa decisão de fazer o saque do INSS no momento ela ainda não foi decidida e portanto será nós estamos estudando trabalhando nisso e vamos anunciar alguma coisa sobre esse assunto na próxima oportunidade como foi mencionado as medidas não se esgotam aqui isso é uma agenda intensa de trabalho da mesma maneira como nós anunciamos a PEC do teto ela foi aprovada ontem nós estamos anunciando agora medidas seguintes já houve a proposta da reforma da previdência também estrutural agora primeiro grupo importante de reformas microeconômicas haverá novamente em janeiro e meses seguintes resumo é uma intensa agenda de trabalho para o Brasil voltar a produzir e crescer e mais importante pela primeira vez em décadas enfrentando diretamente a questão de custo de produzir no país baixando o custo do Brasil sendo mais eficiente e tendo capacidade de crescer mais alô boa noite ministro boa noite secretário Ibama Oliveira do jornal Valor Econômico as nossas dúvidas também são em relação a esse programa de regularização tributária porque não ficou claro por exemplo hoje você já pode utilizar prejuízos até o limite se eu não me estou enganado doutor Ache a 30% o que vocês estão permitindo então é 100% é isso que se utiliza 100% essa é uma pergunta a outra é o seguinte se está utilizando 100% no futuro lá você não vai ter prejuízo porque eles não vão poder mais pagar dessa forma quando você tiver outra situação de crise também não ficou claro se você vai ter juros juros ou multas porque são dívidas que não foram pagas são impostos que não vão ser pagas eles vão ser perdoados também essas multas e esses juros serão perdoados se for isso eu lhe pergunto secretário qual é a diferença desse programa para o refiz tem alguma diferença a outra questão ministro desculpem qual é a sua expectativa de redução do spread com a criação da duplicata eletrônica em que mais ou menos o senhor trabalha com qual a expectativa de redução a outra questão é saber o seguinte tem algum tipo de subsídio embutido em qualquer uma dessas medidas que o senhor está hoje anunciando posso começar se eu começar de trás aqui no que concerne ao BNDES não todas as medidas são medidas que não significam ampliação de subsídios vamos por partes não há subsídio evidentemente que como já explicamos no caso da regularização tributária você pode dizer está compensando prejuízo até 100% que é a primeira pergunta que você fez que o secretário vai responder mas de novo isso na nossa visão não é um subsídio na medida em que é um programa de regularização para pagamento não é uma despesa pública e caso contrário a empresa não teria condições de pagar tanto que não está pagando já o secretário vai responder também a outra questão referente a multas etc que vai na mesma direção confirma o que eu estou dizendo portanto o programa como um todo é um programa de aumento de eficiência de aumento de racionalidade não é um programa do tipo que foi feito muitas vezes no Brasil de usar recurso público etc para poder dar incentivo não o que nós estamos é atacando a raiz do problema o custo de produzir fazendo o trabalho duro o custo de produzir no Brasil uma série enorme de itens que vão fazer com que o brasileiro seja mais eficiente não é aquilo que sempre se falou no Brasil eu mesmo falei isso durante muitos anos o problema no Brasil é se tentar usar subsídios governamentais para compensar ineficiência custos elevados de produzir aí se usa subsídio que é uma coisa não sustentável ou que o câmbio tem que ficar muito desvalorizado para compensar a ineficiência não nós temos que ser um país competitivo para produzir e ganhar senhor Gartalio Obrigado Rimamar Spread uma pergunta mas a questão do spread já antecipando o que eu disse em relação a outras perguntas nós não estamos fazendo estimativas específicas de cada um desses itens porque isso em última análise terminaria por ser irrealista e um número muito grande de estimativas o que se existe é a mesma coisa de você dizer o seguinte na medida que se abre o mercado competitivo que um dos problemas que nós temos hoje é isso então por exemplo não há a possibilidade prática de se usar recebíveis duplicatas e etc na garantia de crédito um crédito com garantia quanto ele é mais baixo o custo do que um crédito sem garantia a experiência internacional mostra que é é mais baixo o custo é mais baixo agora eu acho que não é positivo não é uma boa prática de ficarmos fazendo estimativas de número e depois ficarmos discutindo quanto caiu e quanto é resultado desta medida ou daquela o que nós precisamos é criar um sistema eficiente de custos mais baixos e que com o tempo nós vamos verificar eu vou verificar como isso será mais eficiente resumo nós temos que baixar o custo de crédito no Brasil ajuste fiscal é uma parte ajuste monetário cair a inflação cair o risco tudo isso é importante mas o custo de produzir também é importante o custo de de se analisar um crédito operar decidir um crédito o risco diminuindo o risco por exemplo o crédito consignado quando foi feito na época baixou um pouco o custo não era previsível exatamente mensurar quanto seria mas isso aqui expande enormemente esse conceito cria maiores maior disponibilidade de garantias de uma forma geral resumo posteriormente nós vamos verificar qual é a queda do custo de crédito do Brasil com estas medidas todas sendo implementadas ao longo do tempo inclusive com medidas competitivas também do sistema financeiro etc que são muito importantes o ministro até já respondeu a respeito do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de fato o contribuinte pode utilizar esses créditos tributários quando ele tiver lucro quando ele tiver lucro ele tem um limite lá dos 30% para utilizar o que nós estamos permitindo agora que esse crédito que é o prejuízo ou a base negativa ele possa utilizar com o débito que ele possui então isso é legítimo para ele como da mesma forma hoje o contribuinte tem crédito perante a receita federal a receita precisa devolver esse crédito às vezes o processo é mais demorado ele pode compensar com outros débitos nós estamos admitindo que ele compensa com outros débitos a novidade nesse programa é que ele possa compensar com os débitos previdenciários essa é uma novidade é uma importante novidade outra pergunta pode ele é um direito dele nós estamos dando liquidez a um direito dele essa é que é importante nós estamos dando uma liquidez para matar essa sua dívida tributária não haverá redução de multa e juros portanto é um programa de regularização tributária que respeita o contribuinte que pagou os seus tributos corretamente desta forma é completamente diferente de um refis isso é um dado da maior importância isso não desincentiva o contribuinte a cumprir as suas obrigações não há benefício de multa juros etc para quem não cumpriu isso é muito importante para fixar uma sistemática de uma disciplina tributária perfeito pessoa física na apresentação do ministro era aquela segunda hipótese a primeira é quando tem prejuízo a segunda são para as demais empresas ou mesmo pessoa física ele poderá pagar 20% num primeiro momento e pagar o restante em 96 parcelas ou pagar em 120 meses sempre lembrando que os primeiros as primeiras prestações são mais suaves aqui desculpa a pergunta a resposta não tem perfeito é por óbvio ela não tem prejuízo como também nós temos algumas empresas que não tem prejuízo mas tem débito tributário aí ele vai para essa segunda hipótese que diz adesão para as demais empresas e pessoas físicas a primeira hipótese é essa pessoa física pagar 20% do seu débito e o restante em 96 parcelas equivalente a 0,83% cada parcela ou pessoa física se tiver previdenciário inclusive previdenciário são tributos administrados pela receita federal ou procuradoria geral da fazenda nacional inscrito em dívida ativa ou ela não tem os 20% ela não tem disponibilidade para aportar os 25% nesse parcelamento então ela vai para a opção 2 ela vai pagar esta entrada em 36 meses esses 36 meses correspondente a 21,6% de toda sua dívida o restante o valor remanescente ela pagará em 84 parcelas mensais portanto as primeiras são mais leves sempre lembrando as primeiras são mais leves e as seguintes são mais mais elevadas justamente para fechar o pagamento esclarecido? esclarecido não, Ivanir sou eu aqui peraí depois vocês secretário ministro ainda não está claro para mim essa medida do cartão de crédito está ali só um enunciado de redução de prazo ou redução de juros são duas situações opostas eu não entendi como que elas se conversam aliás eu não entendi como é a medida na verdade então eu queria entender qual é a medida efetivamente que está sendo tomada ali porque para mim ficou só um enunciado de objetivo de fazer algo que reduz a prazo que reduz o juro e como essas duas coisas se conversam nós vamos analisar tecnicamente qual é a viabilidade da redução de prazo técnica dentro do sistema está certo? usando inclusive a experiência internacional e calcular qual é a redução de juros equivalente a princípio nós vamos anotar aquilo que seja mais prático de implementar dentro de um sistema de controle seja do prazo que é mais fácil ou da taxa de juros e a partir daí vamos tomar uma decisão o que nós dissemos hoje foi claramente ao sistema e aqui agora a vocês é vamos ter a redução do prazo ou a redução dos juros e deverá ser equivalente eu tenho a preferência não vou antecipar porque nós vamos ver qual é o mais eficaz e o mais prático quanto a questão da clareza a clareza está na transparência quando nós temos uma decisão a tomar mediante estudos dos próximos dez dias e análises técnicas a clareza está nessa transparência será uma alternativa ou outra e isto é o que nós estamos agora elas devem ser financeiramente equivalentes na medida por exemplo se o logista recebe o recurso mais rápido ele vai ter um incentivo evidentemente para baixar o seu custo isto é uma maneira de assegurar o menor custo para o cliente por outro lado uma outra forma é nos assegurarmos que a taxa de juros é mais barata é mais baixa e portanto um benefício direto para o cliente são dois mundos diferentes mas a ideia é que a economia funciona como um todo isto é se o logista tiver um prazo menor pela competição entre os milhões de lojistas milhares no Brasil é assim que o mercado funciona está certo na economia não só nisso mas na economia como um todo é a competição caso não se acredite nisso teria se retornar aos sistemas antigos fracassados de controle de preços plano cruzado 30 anos atrás etc então o que eu quero dizer é o seguinte tem que se incentivar a competição na medida que o custo seja mais baixo para o logista a competição vai fazer com que isso caia a taxa de juros é direto e nós vamos discutir qual é o mais fácil de implementar e controlar isso exatamente agora exatamente agora a ideia é exatamente isso que eu estou dizendo como é que vai ser mais prático e objetivo para que o cliente receba esse benefício através do preço esse é o ponto porque o problema só para ficar claro isso qualquer demanda de baixar prazo ou aumentar prazo em última hora nós estamos falando de custo financeiro se o logista recebe um mês depois isso significa que ele tem um custo financeiro ele vendeu e a mesma coisa é de ele financiar o cliente ele financia no caso o cartão então se diminui o prazo diminui o custo e portanto isso tem que ser refletido em última análise no preço pago pelo cliente agora de novo nós não estamos falando aqui só de tarifa ou de preço administrado nós estamos falando de melhorar a capacidade competitiva da economia melhorar em última análise não só o custo de produzir mas o custo para os cidadãos baixando o custo geral do sistema ministro Laís Alegretti da Folha o senhor logo no comecinho da sua fala mencionou a reforma da previdência eu sei que o anúncio foi na semana passada mas vou pedir licença para perguntar disso como o senhor não estava aqui queria saber o que o senhor acha sobre os militares ficarem de fora da reforma e também aquele recuo do governo de tirar também policiais militares e bombeiros se o senhor acha que não pode ser alguns especialistas dizem que pode ser um sinal ruim para os servidores para quem contribui com o INSS de deixar a gente de fora obrigada a reforma da previdência foi decidida ser em mais de uma etapa então nessa primeira etapa já houve esta proposta e haverão propostas ainda a serem feitas para setores que ainda não estão dentro do plano na medida que não foi anunciado não foi negociado etc tecnicamente estudado então não há ainda o que dizer a respeito porque se tivesse decidido já teria sido anunciado já enviado ao congresso é aquilo que eu digo tudo aquilo que é decidido deve ser anunciado imediatamente se não foi anunciado é porque estamos no processo de decisão de negociação e etc e a mesma coisa diz respeito a essa questão de determinados segmentos na reforma da previdência ministro ministro Raquel da Bloomberg ministro tenho duas perguntas a primeira o senhor falou agora há pouco em dois e meio de crescimento quarto semestre com quarto semestre a última previsão do governo era dois e oito mudou ou continua em dois e oito e a segunda pergunta é que ontem o governo enviou aquela proposta para os estados para mudar aquele projeto de lei lá no senado ele foi aprovado no senado mas ele não foi aprovado na câmara hoje o congresso vai entrar em recesso o governo pretende enviar uma medida provisória para isso entrar em vigor mais rápido vamos por partes em primeiro lugar a questão da previsão existe em qualquer previsão uma margem de segurança existe o cenário base um cenário mais pessimista e um cenário mais otimista o cenário base que nós trabalhamos é esse de dois vírgula oito trimestre eu estava mencionando hoje um cenário digamos vamos chamar de não é exatamente pessimista mas é o cenário inferior quer dizer a faixa inferior da previsão e eu estava sendo simplesmente hoje o conservador no contexto da pergunta mas quando se fala que o crescimento será de dois vírgula oito ele pode ser qualquer coisa entre dois e meio e três vírgula um três e etc em resumo não há previsões econômicas precisas o que se tem relativamente preciso em economia é o que foi medido está certo as previsões sempre tem uma margem pois não pois não em relação a questão do regime de regular de de recuperação fiscal judicial dos estados não há uma previsão nossa de emissão aqui de medida provisória quer dizer não foi aprovado hoje na câmara isso será analisado e votado quando retoma a atividade do congresso depois do recesso e alguns estados que estão numa situação de maior emergência como é o estado do Rio de Janeiro vamos discutir com o Rio de Janeiro medidas emergenciais possíveis antes da implantação do regime de recuperação e lembrando que no próprio regime de recuperação já existia um tempo de transição porque mesmo que o regime fosse aprovado agora as assembleias legislativas também estão entrando no recesso então todas as medidas que seriam necessárias para a aprovação do regime aprovadas pela assembleia legislativa do estado ela também deveria esperar o final de fevereiro começo de março então na realidade existiam algumas coisas que seriam possíveis nesse primeiro momento de transição se o estado conseguisse aprovar pelo menos uma lei permitindo a entrada no regime mesmo sem aprovar todos os passos o que seria muito difícil inclusive nesta atual legislatura nas assembleias portanto não há dúvida de que nós tivemos um avanço muito grande na medida que já foi incluído no projeto de lei que já tinha passado pela câmara já foi aprovado pelo senado então isso terá um trâmite muito rápido no início da próxima legislatura é evidente quanto para rápido melhor evidente mas em dito isso já foi um ganho ao invés de começar o processo no final de fevereiro começo de março que ia terminar um pouco mais na frente isso já está em fase final agora se existir alguma emergência nós vamos estudar seriamente com o estado específico e ver como pode ser enfrentada a questão naquele estado para digamos as condições mínimas serem atingidas até idealmente o regime de recuperação fiscal ser aprovado no final de fevereiro começo de março vamos agora para a última pergunta boa tarde ministro leandro maganes da tv cultura ministro vou tocar aqui num ponto sobre a questão do crédito fácil ao bnds no momento o país não consegue crescer pelo contrário se gasta mais do que arrecada tudo bem aqui que esse ponto se refere a projetos de investimento e aquisição de máquinas mas tem a tjlp que é uma desvantagem para o governo porque é uma taxa menor de juros em relação a atual taxa em vigor de onde vai sair esse recurso ou se isso aqui é para ser implementado quando houver o crescimento da economia um outro ponto uma dúvida em relação a redução da taxa de cartão de crédito que se refere aqui ao usuário já que vai ser por medida provisória algum percentual em relação a essa taxa já? deixa eu te falar primeiro a questão do bnds o seguinte o bnds como nós já temos reiterado em várias circunstâncias dispõe hoje de uma quantidade de recursos considerável que não estão sendo utilizadas portanto essa facilitação do acesso ao crédito não implica nenhum custo adicional para o estado quanto ministro? de quanto? olha assim a disponibilidade hoje o bnds ele tem mais de 100 bilhões em disponibilidade são recursos que estão lá disponíveis para serem aplicados inclusive isso está permitindo a devolução daqueles 100 bilhões que já foram anunciados então isso é uma questão importante de salientar que mesmo com aquela devolução o bnds ainda estará muito bem capitalizado para fazer frente a essas facilitações de crédito o volume que eu comuniquei de 5 bilhões diante do bnds não é exatamente um volume grande então só para esclarecer que o fato de ser com o TJLP não implica nenhum custo adicional para o governo aliás pelo contrário como nós estamos permitindo o financiamento o refinanciamento de dívidas que eram subsidiadas ele vai passar para uma linha não subsidiada portanto no cúmputo geral deve haver até uma redução do custo de subsídios ao bnds então a medida em si é muito interessante também do ponto de vista fiscal por essa substituição de linhas subsidiadas por linhas não subsidiadas só observação em relação a esse ponto do colega em questão do bnds tem dois tipos de subsídios na economia brasileira um é equalização de juros todas as vezes que o bnds se empresta a uma taxa inferior a TJLP mais um spread tem alguma equalização de juros o tesouro tem que bancar o subsídio isso afeta a despesa primária e o superávit primário o típico disso é o programa do PSI que tem um custo anual hoje de 10 bilhões de reais e que era um programa que há 4, 5 anos atrás não existia então esse é um custo que tem despesa primária a outra questão é que quase todo o crédito direcionado no Brasil que tem uma taxa diferente da taxa de captação de um banco por exemplo aí as vezes no caso de bancos públicos como é linhas com TJLP tem um custo financeiro isso aparece no custo da dívida pública mas não tem nenhuma despesa primária então assim todos esses programas TJLP já é a taxa básica de empréstimo do BNDES normalmente a TJLP mais alguma coisa então isso já é o que existe esse tipo de custo que a gente chama subsídio financeiro ele só vai desaparecer ao longo do tempo ao longo dos anos à medida que o crédito direcionado no Brasil cair isso é um injusto de muito longo prazo agora aqui as linhas do PSE por exemplo o refinanciamento em linha do PSE na realidade ele traz uma economia para o Tesouro por quê? porque para refinanciar a taxa de juros vai aumentar só que a prestação será menor porque o prazo de pagamento passa a ser maior como a taxa de juros vai aumentar o subsídio do Tesouro que é uma despesa primária ele cai isso já aconteceu esse ano com as linhas do PSE agrícola são contratos voluntários o Tesouro o BNDES deu a opção para o devedor o seguinte se você quiser renegociar a sua dívida que hoje está com a taxa de juros muito baixa que o Tesouro tem que fazer uma equalização de juros uma despesa primária mas a prestação está alta e você não está conseguindo pagar se você quiser renegociar eu vou cobrar uma taxa de juros maior mas como o período do pagamento vai aumentar a sua prestação vai ser menor isso já aconteceu e o Tesouro teve uma queda de subsídio de um bilhão de reais então o BNDES agora está ampliando isso para várias outras linhas do PSI então isso é voluntário não é obrigatório se isso acontecer na realidade o subsídio vai cair antes de mais nada eu gostaria de dizer que de fato nós já estamos aí com uma ou duas perguntas a mais do que o nosso pedido anterior e de fato nós temos que encerrar porque os colegas jornalistas tem que trabalhar voltar lá para as suas relações etc em relação a lenta imobiliária a diferença basicamente é que ela tem um crédito crédito selecionado pelas instituições e oferecidos ao investidor como garantia isto é se o banco tiver algum problema no futuro na medida que são letras de longo prazo sempre haverá créditos em garantia em que ele pode cobrar diretamente das empresas ou pessoas físicas devedoras portanto a vantagem dessa letra sobre as demais é o fato de ter um crédito direto diversificado contra diversos clientes e tomadores de crédito da instituição ao invés de ser exclusivamente a garantia do banco evidentemente que prazo médio ou curto não preocupa as pessoas pessoas que investem hoje tem o sistema brasileiro o sistema financeiro brasileiro muito sólido etc isso é uma das vantagens hoje que possibilita uma recuperação da economia brasileira ao contrário de em outras épocas isso é muito importante agora quando nós estamos falando de letras de longo prazo sempre é um fator que dá maior segurança ao investidor ele ter garantias reais em relação às estimativas mais uma vez nós vemos que são medidas importantes são medidas que deve haver acreditamos com o passar do tempo uma crescente emissão na medida em que os investidores vão conhecendo mais o mecanismo e etc e o mecanismo vai cada vez mais se institucionalizando mas achamos que não é boa prática qualquer uma dessas coisas fica fazendo previsões diversas no final nós vamos estar aqui com uma um grande número um painel de previsões de cada uma dessas medidas e não vamos falar em outra coisa do que ficar falando sobre previsões o importante é que são medidas de novo que aumentam a oferta de crédito medidas que facilitam e tem condições de gerar uma queda dos spreads bancários diminui o custo diminui a burocracia da economia como um todo e dos consumidores tem uma questão tributária da maior importância beneficiando e possibilitando melhor dizendo as companhias a voltar a produzir e crescer e com isso sim beneficiando a economia brasileira como um todo e em última análise todas aquelas pessoas que vão passar a obter emprego etc porque companhias que estavam com problemas tributários e com isso sem condições de tomar crédito e voltar a crescer passam a ter condições de voltar a produzir e contratar e isso é uma das formas de aumentar emprego no país portanto é esse o quadro geral acredito que já respondemos o número suficiente de perguntas obrigado a todos pela atenção ficou faltando uma pergunta ministro sobre a previsão dos juros do cartão a previsão dos juros do cartão já tem já que vai ser por medida provisória ficou faltando essa resposta sim tem aqui redução das taxas de juros cobradas alguma previsão resposta é a mesma para todos os pedidos de todas as previsões de cada uma medida específica não há nós não vamos divulgar estimativas para cada um de todas as medidas microeconômicas eu não entendo medida provisória desculpe a previsão para edição nós vamos estar trabalhando intensamente desculpe sim temos aí sim podemos porque isso depende do nosso trabalho nós estaremos na semana que vem atuando intensamente para a emissão dessas e a edição dessas medidas provisórias evidentemente muitas delas dependem de procuradorias etc diversos ministérios alguns deles delas dependem de cooperação mas vamos trabalhar intensamente e a ideia é que tudo saia esse ano obrigado nós acabamos de acompanhar ao vivo a entrevista coletiva dos ministros Henrique Meirelles da Fazenda e também de Diogo Oliveira ministro interino do planejamento orçamento e gestão além de integrantes da equipe econômica do governo Mansueto Almeida secretário de acompanhamento econômico e Jorge Rachid secretário da Receita Federal eles falaram após o anúncio feito pelo presidente Michel Temer que nós também acompanhamos e transmitimos ao vivo e detalhado pelos ministros da Fazenda Henrique Meirelles e Diogo Oliveira do planejamento orçamento e gestão de um conjunto de 10 medidas para aumentar a produtividade e estimular o crescimento do país antes de fazer o anúncio o presidente lembrou as propostas já colocadas em prática pelo governo como a lei que limita os gastos públicos aprovada com folga no Congresso e que já está valendo falou do envio ao parlamento da PEC de reforma da Previdência e também da reforma do ensino médio propostas necessárias ao país há muito tempo e que agora estão sendo apresentadas e votadas o presidente afirmou que o governo não para um minuto sequer no trabalho de recuperação da economia com o objetivo de retomar a confiança e voltar a gerar empregos a primeira das medidas anunciadas diz respeito a regras para a regularização tributária das empresas com opções para a quitação de dívidas vencidas até 30 de novembro deste ano entre as outras medidas estão a garantia de letra imobiliária o que ajuda a aumentar a oferta de crédito e assim movimenta o mercado imobiliário gerando empregos a redução do spread bancário o que diminui o custo do dinheiro redução dos juros do cartão de crédito e mudanças que permitam a diferenciação entre meios de pagamentos para baixar o custo das operações e assim aumentar a competitividade desburocratização do desburocratizar o pagamento de obrigações trabalhistas e tributárias das empresas tornar mais ágil a compensação e a restituição de tributos a redução de 40% para procedimentos relacionados a importação e exportação de mercadorias acesso facilitado ao crédito para micro pequenas e médias empresas pelo BNDES refinanciamento junto ao BNDES para empresas com faturamento até 300 milhões de reais redução gradual até eliminação da multa de 10% paga pelas empresas ao governo em caso de demissão de um empregado repasse ao trabalhador de parte do valor depositado caso haja lucro no FGTS segundo o presidente da república estas medidas vão contribuir com os esforços que o governo vem fazendo que resultam na superação paulatina das dificuldades o que tem ajudado cada vez mais na reunificação e pacificação do país nós ficamos por aqui outras informações sobre as medidas anunciadas pela equipe econômica traremos logo mais na próxima edição do repórter NBR obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal V зах starch o como o o o o o o o o o Amém.